Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliane e se você clicou aqui nesse vídeo e deseja informações sobre o produto Infusion 21, se você viu algum anúncio, alguma propaganda dizendo que ele promove aí o crescimento capilar, né? Se você quer saber se isso realmente é verdade, se você vai conseguir com que seu cabelo cresça mais bonito, mais saudável, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou estar te passando todas as informações sobre o Infusion e eu também quero dar uma dica e um alerta muito, muito importante que poucas pessoas sabem hoje em dia e que vai te ajudar a não estar caindo em golpes aqui na internet, tá bom? Pessoal, hoje em dia, né, muitas mulheres sofrem com queda capilar. Eu, por exemplo, além de tingir bastante o meu cabelo antigamente, né, então ainda tem um pouquinho do pó descolorante aqui, mas eu já tô deixando ele crescer natural e a minha genética da minha família é de ter pouco cabelo, então as mulheres têm pouquinho cabelo, o cabelo cai muito, né? Eu sempre quis ter aquele cabelo cheio, aquele cabelo volumoso de princesa mesmo, né? E eu não conseguia, meu cabelo não passava daqui, ó. Sempre aqui no ombro, não crescia e eu fazia também muitas progressivas, descolorações, e isso ajuda também o cabelo a quebrar, a ficar mais fino e prejudica o crescimento, né? Outra informação também muito importante é que os cabelos, eles começam a ficar fracos por falta de vitaminas. Então, de repente, você tem uma alimentação ruim, se você não toma muita água, se você não pratica atividades físicas, tudo isso influencia na aparência do seu cabelo e da sua pele, né? Porque faz parte do funcionamento ali do corpo. Então, pro cabelo crescer forte, saudável, bonito, brilhoso, precisa de vitaminas, tá? E o Infusil 21, pessoal, ele é uma tecnologia avançada, né? Que vem trazendo aí os quatro principais ingredientes que é necessário pro seu cabelo tá crescendo, e isso foi comprovado cientificamente, que são quais eles, né? Então, piridoxina, que é mais conhecido como vitamina B, ela faz ali uma regulação dos hormônios, porque muitas mulheres também têm queda capilar por hormônios desregulados, né? Falta de vitaminas. Ela tem também na sua fórmula a biotina, que é muito importante para o crescimento do cabelo. A biotina é a mais famosa, né? Hoje em dia. Também tem o selênio, que tem uma ação antioxidante aí no nosso corpo, então ele trata ali nos folículos capilares, fazendo com que não fique fraco, não fique frágil, que caia, que quebre, né? Então, ele trata essa parte aí. E o colágeno hidrolisado também, que é ótimo, não só pro cabelo, também pra pele, né? Pra unhas. Então, realmente, as mulheres devem ser adeptas ao colágeno, porque faz muito bem pro nosso corpo, tá? Então, pessoal, ele é indicado aí pra essas pessoas, né, que querem que o cabelo cresça. Também pode utilizar homem, tá? Muitas pessoas não sabem dessa informação, mas homem também pode estar utilizando pra deixar o cabelo mais bonito, pra crescer, de repente, tá com um pouquinho de queda ali, um início de calvície, né? E o Infusion 21 ajuda também, tá? É indicado pra essas pessoas, e ele, pessoal, é muito bom, a eficácia dele é comprovada, tá? Realmente dá muito resultado e funciona. Só que existe a forma correta, né, de você estar tomando ele, que é uma cápsula ao dia, e também não existe milagres, tá? Não adianta você comprar um pote só, achar que você vai ter resultado no primeiro mês, seu cabelo já vai estar de rapunzel, porque não é assim. Como eu disse, ele faz uma reposição de vitaminas ali, deixando o seu corpo, né? Todo certinho, com toda a reposição que ele precisa pra estar fazendo com que seu cabelo cresça mais, fique maior, fique mais forte, né? Mais volumoso. E precisa de um tempo pra isso. E o tempo indicado de tratamento pelos dermatologistas, aí da área que cuidam dessa parte capilar, e pelo fabricante do produto, é de quatro a seis meses, tá? Pra você realmente ver um bom resultado, e você ver o seu cabelo realmente crescer bastante. Então, precisa usar esse tempo aí, tá? É outra informação, pessoal, muito importante, tá? Que é o alerta pra vocês aprenderem a não caírem golpes. Estão falsificando o Infusil 21, vendendo ele por Mercado Livre, LX, Americanas, sites paralelos aí, blogs de farmácias, e não é autorizada a venda dele lá. O próprio fabricante do produto, deixa bem descrito lá no site dele, que ele não autoriza a venda em nenhum outro local, que não seja o site oficial. E também, pessoal, estão clonando o cartão, caindo no golpe do boleto as pessoas, tendo seus dados roubados, e pra isso não acontecer, você precisa fazer compras pela internet por aba anônima, ou guia privada, ou janela privada, depende aí do seu navegador, ou do seu celular, todos têm essa opção, fica ali em configurações do navegador, tá? Essa aba, pessoal, ela não deixa nenhum dado seu ficar salvo. Então, muitas pessoas utilizam ela pra quando tá querendo pesquisar alguma coisa que outras pessoas têm acesso ao celular ou ao computador, e não quer que essa outra pessoa veja, porque quando você pesquisa e fecha, não vai ficar nada salvo lá, então não tem como os hackers criminosos, né, estarem roubando seus dados, aplicando o golpe, clonando o cartão. E é muito fácil, como que você vai fazer? Primeiro, comprar do site oficial, né, pra garantir que você vai estar recebendo o seu produto lá certinho, aprovado pela Anvisa. Se vocês não sabem qual é o site oficial, pra ajudar vocês aí, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, tá? Vocês podem comprar com total segurança de que vai estar recebendo tudo certinho. Você vai clicar nele aqui, ele vai abrindo o seu navegador normal, mas você não faz a compra por lá, porque você vai estar correndo risco de cair nesses golpes que eu falei. O que você vai fazer? Lá em cima no endereço dele, você copia todinho aquele site que abriu, aí você vai abrir a aba anônima, ou guia anônima ou janela privada, né, depende aí do seu navegador. Ela normalmente é toda preta atrás, e ela vai estar escrito, você está na navegação anônima, tá? Aí sim, você cola o site lá em cima, dá um clique pra ir, ele vai abrir o site novamente, aí sim você faz a compra por essa aba anônima, pode digitar lá com segurança todos os seus dados, se você for comprar por cartão, tá? Ou imprimir o boleto, se você for pagar por boleto, que vai dar tudo certo, você vai estar no site oficial de fábrica, e vai estar usando a aba anônima, que não corre o risco de cair nenhum golpe, tá? Então esse foi o vídeo, pessoal, eu espero que essa informação tenha ajudado vocês, façam isso com todas as compras, tá? Que vocês forem comprar aqui na internet, é muito importante, eu só utilizo essa aba anônima, porque já fui vítima de golpes, tá? E se você gostou desse vídeo, e tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo todos vocês, tá? E se você também já utilizou o Infusil 21, comenta aqui também, para as outras pessoas saberem, quais foram os seus resultados, porque o seu comentário pode estar ajudando outra pessoa.